Oi meus amores, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do trabalho, vou já preparar uma comidinha rápida e gostosa. Olha que batatão, hein? Então vou fazer um prato que vai ficar uma delícia, vocês vão ver só, acompanha aí, tá? Eu vou tampar a panelinha, olha, vai ficar aqui no vapor de 15 a 20 minutinhos e com isso eu vou evitar de comer arroz e vou tentar manter aquele físico maravilhoso. Então meus amores, a batata já está assim, quase prontinha. Agora eu vou pegar e botar no forno só para dar aquela douradinha, fica bem gostosa. Então meus amores, a batata já está prontinha, nós vamos só cortá-la aqui ao meio, né? Fazer uma, arrumar um buraquinho aqui no meio, bonitinho. Vamos tirar com a colher e vamos colocar o nosso estrogonofe. Pronto, esse aqui é um estrogonofe maravilhoso de frango. Colocar um pouco de batata palha. E olha isso, que lindo que ficou, você vai evitar de comer arroz, vai manter a sua forma, além de que ficou uma delícia. Gostaram da ideia? Então faça aí na sua casa. Um beijo e se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, dá aquele like e se inscreve no canal. Bye!